Música Alô, camarão! Eita, a noite só! Esse jeito não dá não! Estamos indo de boinha Descarregar só segunda-feira lá no... Lá em feira Vamos ver se eu chego até no Umba Umba hoje da noite Já umas 10 horas da noite, certo? Eu estou lá Aí pousar lá e sair amanhã de noite de lá, hein, galera? Dei de Umba Umba pra feira é pertinho É uns 150km por aí, certo? 180km por aí Aí sair de noite Amanhã é sábado Aí fica o domingo lá no... No em feira, lá o dia todo Descarrego segunda Parece que tem uma carga pra me carregar aí em Umba Em Umba não Vai em Umba Salvador pra Umba Terça-feira Aí desce lá, carregar e se jogar pra casa Acertado, velho Aqui houve viagemzinha, né? Essa viagem, olha, vai ficar pra história Um mês pra vir no Recife e voltar Acertado Mas agora pra ver o que, né? Tudo tempo de dança Quero ver se acha sem retrovisor também Além de um baú pra ali Tem bastante alto peço ali de caminhão e coisas aradas Vai ficar chique show Chique show Temos indo aí bem de boinha Fazendo uma mecaninha Sementinha por hora tá aí Tem que passar lá em poções pra conferir o alinhamento na carreta Ela tava, tá puxando com o gostamento Aí tô indo bem de boinha pra não lidiar muito dos pneus Doe dores Sei que tá tudo que quiser Parei pra pôr um bastão aqui Olha aqui, gente, tô ali A espalda A espalda, olha A terra sem lei, né? Todo mundo sem capacete lá Louco, né? A sorte que o meu caminhão tá louco do outro lado Aí esperamos que ele vai usar de carne Foi pouco que eu ia parar pelo outro lado da barraca Aí não parei Eu ia parar pelo lado de cá Na sorte Senão eu ia me lascar Seta a dor O ar que dá uma esfriadinha Vão dar mais uma rochada, né? Ou uma etapa calor Meu Deus do céu O caminhão, velho, parece que vai derreter Ou é dojo, velho? É dojo, é? É o carro das mascarenhas O meu medo é eu sair aqui e eles querem encarnar e ir atrás Daí sim Fez certo não, né? Aí ó Pesão, caminhão Carradinha de oreia, com certeza Oreia, adubo Alguma coisa assim Mascarenhas Casa macia, ó Toma Uns gurita aí, ó Vou entrar bem de mansinha A hora que tiver apontando uma carreta baú lá Eu saio Eu é que não sou pouco de sair assim Se tá vindo lindo também lá atrás Pra tapar eu Cê tá doendo O cara reclama de tudo, né? Das fases ruins, né? O cara também tem que agradecer Quando tá bom, né? Não é só reclamar quando tá ruim, né? Já, já Cê tá doido, filho Por que que não é sempre assim, né? Caminhão indo de boinha Não incomodando Aí, sossegadinho Sem estresse, sem dor de cabeça Só escutando barulhinho do motor Não tem coisa melhor no mundo que isso aqui, ó Só que Aí tem as partes ruins Olha aí Cor do sol Coisa arada Só que vem as partes ruins também Caminhão quebrado O cara se estressando O cara sem saber o que fazer Sem saber que decisão tomar Mas é isso aí Caminhão é isso aí Uma hora tá bom Uma hora tá ruim Outra hora tá pior do que ruim Mas Desistir o cara não pode desistir Porque, olha Em tudo quanto é profissão Tem a parte ruim, né? E a parte ruim do caminhão É ficar quebrado Não tem coisa pior Olha, ficar sem carga ainda É bem melhor do que ficar quebrado Porque ficar quebrado Tu é louco O cara se estressa com o mecânico Se estressa com tudo Cê tá doido Ainda mais ficar quebrado E carregado Que nem eu tô Quebrado e carregado Aí é Os caras da carga acelerando Cê tá doido Mas Tudo tem seu propósito Graças a Deus Olha, deu boa Saiu Os guarda na minha Da trás Cê tá doido Olha aí Olha o rondo Esse rondo Não tem pra bater Olha aí Cê tá doido Isso aí Chega arrepia Cara Meu Deus do céu Que olha Aí uma vista Dessa aqui Olha esse pôr de sal Aí Céu bem limpinho Só ele lá no Na linha do horizonte Tu é doido É top demais Nem pra bater Isso aqui que motiva o cara A não desistir E não tem liberdade Melhor que essa Não tem Não tem Não existe Liberdade melhor Que essa aqui Cê tá doido Aí Cabeceirinha de ponte Minha bolsa furou Ó Aí ela fica Tô mexendo E tá doido Olha Olha esse roco Meu Deus do céu Vou deixar ali na subida Vem pra ver Olha Olha que ele tá levezinho Levezinho não Tá com 18 mil quilos Tá com aquele Meio subidosinho Aí até ele perder o embalo Pra estralar mesmo Às vezes termina o top Cuidado Cê tá doido Quer ver Daí é que quando vai passar o caminho Assim Quer ver Cê tá doido É o Zuri Vamos dar Cê tá doido Gurezada Queima aí Num baú Tá rolando Um grauzinho No vídeo Não dá de ver A diferença Esse bar É o meu Pra ver Que tá mais Esbraquiçado Esse teto aqui Tá queimado O pintor dele Tá meio queimado De vez em quando Tem que tá passando Uma serinha Cê tá doido Agora que tu ficou E é novinho ainda É a primeira viagem Primeira viagem Do banquinho Sentado lá na pedra Agora que vai pegar o banco Cê tá doido Agora que tá anoitecendo Vai pegar o banco Cê tá doido Cê tá doido A selveuzinha Agora tá boa Agora que tá acabando Tá boa Rolou o enceramento A câmera tá suja Tem um grau Nas rodinhas Também Amanhã eu quero pegar Pulindo Essas rodas Fazer a gabina Hoje e amanhã As rodas Cê tá doido Ah tem que ser O para-choque Também Só uma serinha No para-choque Olha uma cardinha Rapaz Que ia dar Uma abridinha Uma cardinha Pequeninha Dessa E ainda Abri Eu sou o rei Das cargas tortas Olha É como é que carrega Um carradão De abacaxi Daqueles Não carrega Cê tá doido Tá bom Brilhando Agora sim Sombra e água fresca Sombra e cerveja gelada Cê tá doido Será que secou Isso aqui Não Cê tá doido Tá rolando um somzão Para lá Tu é doido Moço Vai dar direitos autorais No meu vídeo Cara Vai Cê tá doido Vamos subir lá Para cima Terminar a gente Será o teto Será o quebração E o para-brisa Depois o para-choque E já era Aí os guris Ficou livres Para tomar um banho Tomar um espetinho E boa Olha aqui a diferença Pode ver certinho Onde eu passei a seda Cê tá doido Chama aqueles guris Gurir do Pocamenda Chico Mineiro Última viagem E vamos entregar o caminho No grau Chama aqui É os guris Tchau Tchau Tchau